Fala, galera! Eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF. Seguindo aquele assunto do vídeo onde falamos sobre o fortalecimento das pernas e prometemos a participação de um Telespec do canal RTF, está participando aqui conosco, eu prometi um cara sem bunda que estava necessitando do exercício de fortalecimento para os glúteos e para as pernas. Então está aqui o Cristiano, ele fez a compra acima de mil reais na loja Box School e ele vai participar aqui conosco. Cristiano, satisfatório te conhecer. Seja muito bem-vindo aqui à nossa estrutura. Dá uma olhada. Tudo nosso, tudo nosso. Valeu a pena ter comprado bastante. Então confere aí o exercíciozinho para fortalecer pernas e a retaguarda. Bora! Então, galera, caso você não tenha assistido o nosso último vídeo onde falamos sobre o fortalecimento das pernas, uma maneira de você treinar em qualquer lugar para fazer o fortalecimento das pernas, onde prometemos fazer o vídeo de hoje sobre glúteo e perna, confere no link aqui que o Felipe vai colocar aqui ou aqui ou aqui em algum lugar aqui nesse canto do vídeo e você pode assistir o vídeo anterior onde falamos sobre isso. Hoje, com a participação do Cristiano, a gente vai fazer a mesma metodologia de movimentação. Número 1, número 2, número 1, número 3, número 3, número 2, número 3, passa reto para o 1. Mas com diferença, em vez de fazer o deslocamento lateral, nós vamos deslocar para frente e para trás, ou seja, de forma longitudinal. Eu vou vir aqui para o ponto 1, vou fazer a parte explicativa aqui com o Cristiano. Vem cá, Cristiano, já fica na posição. Eu digo que essa posição é parecida com a do jogador de futebol americano, na hora do começo. Então, vou tocar o chão aqui, já pronto para arrancar. Agacha lá, gente, comigo. Ficciona os joelhos. É só evitar chegar até embaixo nesse ponto onde eu estou aqui, no caso, essa posição de cocô no mato. Então, eu vou agachar aqui, levantando o glúteo aqui, mantendo a postura alinhada e a cabeça voltada para frente, como se fosse olhar para cima. Então, disparei. Dei um pique até o centro. Chegando aqui no centro, eu vou tocar novamente o chão, inclinando, projetando o corpo para trás, onde já vou usar esse embalo para vir para o ponto 1. Agachei aqui de novo, mesma postura inicial, até o ponto 3. Toquei. Ponto 2. Toquei. 3. Passo reto. Ponto 1. Recomeça tudo de novo. E os próximos 3 minutos, você vai conferir o Cristiano fazendo. 3, 2, 1. Valendo! 1, 2, 1. Passa lá para o 3. 3, para aqui no 2. Volta para o 3. Passa reto lá para o 1. Acelerado, mantém o pique. Vai até o meio. Rapidinho. Agacha e já vai. Para o 1. Volta. Passa reto. Desceu do agachamento. Agacha lá. Vem para o 2. Meio. Agacha. Vem, vem, vem. Volta, 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 volta. Não faz mal. Bora lá. Agacha, passa lá para o 1. Agacha. Agacha aqui no meio. E volta para o 1. Agacha no 1. E vai lá para o 3. Agacha no 3. Vem aqui para o 2. Agacha. Vai lá para o 3. Bora, 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 bora. Agora passa reto. Agacha e vem para o 2. Toda vez que agachar no meio, você volta para o ponto anterior. Agacha. Agacha na ponta. Passa reto para a outra ponta. Agacha. Mais rapidinho um pouquinho. Agacha no meio. Volta para a ponta. Agacha. Passa reto lá para a outra ponta. Aceleradinha, aceleradinha. Bora lá. Agacha. Agacha no centro. Volta para o começo. Agacha. Arranca. Vai. Arrancadinho. Piquezinho. Agacha. Agacha no meio. Agacha no 3. 3, 2, 3. Vai, bora, bora. Piquezinho. Tem que manter o piquezinho. Respirando. Agacha. Vai lá para o começo. Vai para o começo. Vai lá. Bora, 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 bora. Agacha. Vem para o meio. Volta para o começo. Volta para o começo. Aí. Agacha. Vai lá para o 3. 3. 3. 3. Sai aqui no meio agora. E volta para o 3. Volta para o 3. Agacha. Passa reto para a outra ponta. Agacha. Vem aqui para o meio. Volta para o começo. Agacha. Passa para o final. Agacha. Vem para o meio. Agacha e volta para o final. Vai rapidinho um pouquinho. Agacha e vai lá para o começo. Mantenha o pique. Mantenha o pique. Não interessa. Agacha. Agacha no meio. Volta para o começo. Agacha. Vai lá para o final. Agacha. Agacha no meio. Agacha no terceiro. Volta lá para o começo. Vai lá. Corre. Corre. Piquezinho. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Agachou. Bora. Agacha. Volta para o começo. Agora rapidinho. Piquezão. Está acabando o round. Bora. Passa reto. Vai. Explore. 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 Agachou. Vem. Agachou. Vem. Vem. Agachou. Vai. Lá para o começo. Lá para o começo. Vai. Pique, 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 pique. Bora, Cristiano. Bora, Cristiano. Agachou. Bora. Agacha. Volta para o 1. Vai. Agacha. Volta lá para o final. Está chegando na última. Vai. Agacha. Vem para o meio. Vem para o meio. Vem para o meio. Agacha. É ruim, mas é bom, né? Então, galera, quase o Cristiano, não Araújo, foi também. Brincadeira, né? Humor negro. Sem graça. Aonde se sentiu? Glúteo e posterior, né? O que foi o anterior? Quadrícipes. O que foi o pior? Abaixar. O glúteo ou o anterior? O quadrícipes. O quadrícipes pior? Está se sentindo cochudo, já. Não, pior que dá uma dicha, né? Eu achei que era fácil vendo você ali. Não, é que você faz, olha, quando é os outros, a pimenta está sempre doce, né? É isso aí, galera. Aqui é a participação com o Cristiano Doretto, mais um exercício pegando quadrícipes e glúteos. Espero que vocês gostem. Fiquem ligados, acompanhem. Lembrando que assim, nada é desculpa para você não treinar. Ah, eu quero treinar, mas na minha cidade não tem estrutura. Ah, na minha cidade não tem... Pô, vai dizer que eu não tenho um gramado na cidade, um campo de futebol. Então, nada é desculpa. Vai correr, vai fazer isso, vai fazer sombra. Sempre tem uma alternativa. Quem quer fazer, faz. Aqui a gente agradece a participação do Cristiano Doretto, aluno professor Segata. Um abraço, professor Segata, figura da polícia militar. Um abração, gente boa pra caramba. Cristiano, obrigado. Obrigado pela participação. Ele gastou quase dois mil reais aí na loja Box School. Siga esse exemplo aí, um cara pra colaborar com o Noazes. Um abração. Vem comigo que é sucesso. Valeu.